A vacinação contra a gripe para crianças, idosos e gestantes começa em São Paulo com muita fila. A campanha nacional vai ter início no dia 30, mas no estado de São Paulo foi antecipada devido ao aumento dos casos de H1N1. Seu Milton aproveitou o dia de folga na pastelaria para se prevenir contra a gripe. Está aqui, veio cedinho no primeiro dia da campanha. É o que é a preocupação mesmo com essa gripe? É, realmente é, né? Precisa se preocupar, né? Seu Domingos também chegou cedo para receber a vacina. Até por uma questão de necessidade, além da precaução, né? A necessidade porque eu tenho um problema renal e eu não posso facilitar, então eu tenho que me prevenir, né? E a recomendação médica. Exatamente, é. Mas muitas pessoas foram surpreendidas com o movimento nos postos de saúde. Este foi o primeiro dia da campanha voltada para os idosos, mulheres grávidas e crianças de seis meses a cinco anos de idade. Dona Adélia e seu Benedito decidiram voltar outro dia. Eu acho que eu vou levantar amanhã cedo e vou vir, vou ficar esperando a melhor. Porque aí eu volto para casa, eu resolvi o que eu tenho que resolver, não sabia que tinha tanta fila assim, né? A gente que está na estrada, né? E eu cheguei agora de Brasília e até me senti mal, fiquei dois dias sem se alimentar. Então, é bom tomar essa vacina. Tatiana trouxe a filha Juliana para ser vacinada neste posto, na Zona Norte. Teve que esperar bastante para ser atendida. É, fila grande. A gente chegou, era sete horas, a gente foi atendida agora, oito e meia. A preocupação de acabar, né? A vacina. Nossa equipe de reportagem percorreu vários postos de saúde na capital e durante toda a manhã, encontramos muitas filas. A vacinação foi antecipada por causa do aumento do número de casos de H1N1 no estado. Este ano, o vírus chegou mais cedo. No estado, já foram registrados 537 casos da doença. 70 pessoas já morreram. Na cidade de São Paulo, foram 17 mortes em decorrência do vírus H1N1. No próximo dia 18, será a vez das mulheres que acabaram de dar à luz serem vacinadas. E também pessoas com doenças crônicas. No restante do país, a campanha contra a gripe começa no dia 30 de abril e vai até 20 de maio. A meta é vacinar até o fim da campanha 80% do público de risco. A Secretaria Municipal de Saúde diz que não vai faltar vacina. Mesmo assim, a mãe da Sofia preferiu vir hoje vacinar a filha e aproveitou para colocar a carteirinha de vacinação em dia. É muito importante estar em dia com a vacinação e principalmente agora com esse surto, né, dessa gripe, para prevenir. Dá mais tranquilidade? É. Dá uma tranquilidade com a baixinha. Sempre é bom lembrar que depois da aplicação da vacina contra a gripe, o nosso organismo, em média, demora cerca de 20 dias para estar completamente imunizado contra a gripe. E aí